Algo de estranho no ninho está para chegar Enquanto nós dormimos à noite, espera o sol brilhar Para que a ideia divina venha incendiar A mente desse mundo de meros pra queimar Queimar Quando amanhecer o dia, embaixo de alta tensão Convidir a energia, invocar a escuridão Sequestrar a ave do fogo, o dia Esse cara aqui, o ícone aqui, o cara que deu a mola mestre Pro Zé do Estado novamente e impulsionar de Caruaru pra o mundo E agradecer a presença de todos vocês aí Alexandre, todos, Fábio, Paulo Nailson Essa revista que começou como um embrião, uma coluna Do jornal Caruaru e hoje torna-se uma revista concebida E eu vou contribuir também um pouco nessa história Um pouco de poesia bradoquiana universal Pessoal, essa poesia Ao lado do meu brother aqui, Fábio Duarte A gente sempre vem se encontrando É... Chama-se A poesia De um hospital Tem um cheiro estranho de éter Algumas cadeiras vazias, outras não O fígado dói, não estou de ressaca Uma mulher passa mal, desmaia, vai ao chão No corredor aponta uma cadeira de rodas, de rodas, de rodas, de rodas As atendentes são frias, calculistas Robotizadas, mulheres congeladas Não aparentavam nenhum sentimento As doenças viajam pelo vento, pelo vento, pelo vento Tem um jardim por trás de mim, uma mulher bonita Sem fitores ao meu lado Há também uma religiosa lendo um folheto certificado Ator, redime os nossos mal-usados Uma enfermeira tão boazuda, caro leitor Nem sei de onde Mas tenho que levantar A porta abriu-se O médico clínico acaba de chamar o meu nome Ponto O andarito às ruas Pessoal, essa próxima poesia chama-se A Rainha do Ipujuca Ela é do meu segundo livro O receptáculo de espíritos E é de uma série chamada O inferno, a feira e o céu E o nome da poesia é A Rainha do Ipujuca Hoje está lotado o calçadão Eu sou apenas o poeta Caro leitor, no meio da multidão Eu viro as costas pra rua Enquanto observo uma garota passeando as mares Do terceiro rio mais poluído do Brasil O velho, o Juca Ameaça prender as mercadorias Que passam da faixa Enquanto conversa e antes conversa comigo A garota é magra e me parece ser noiada Logo me vem a certeza A garota acende o cachimbo Fogo na pepita Sem mais cena nenhum Os noiados da localidade A chamam de Rainha do Ipujuca Tem sangue coagulado Por todo o seu short Menstruação velha de dias E a garota contempla as negras águas poluídas Dorme por entre as barracas Em meio a outros noiados A tarde chega e ela apaga Por todo o parque 18 de maio Ponto Fiscal 77 Pessoal, essa poesia Ela tá no meu primeiro livro Fantasmagoria E ela se passa no Campeonato Pernambucano de 2010 A noite cai Cachaça refrigerante Não tem churrasco O alto subiu a cabeça Estamos no tempo da bola Fuga o estádio Agora entra um cabeludo Um jovem Pro jovem Um caçador de cigarros Ele se antecipa Visualiza Vê a fumaça Pairando no ar Identifica Vai abordar Pede o cigarro Leva o não Então pega um trago Alguém tem que dar Ganha o cigarro Pelo cansaço Ou não Ele se antecipa Novamente Já acabou a cachaça Com limão A latinha de refrigerante Cê é cara A de cachaça também A fumaça evaporou Já não fuma mais ninguém Sem cigarros O vício Mata a pau E como pano de fundo Não perderam Um a zero central Ponto O andarito das ruas Grande broda aí Fato do Arte Guerreiro Só sair dele aqui Só mais uma vez Agradecendo aí A presença de todos Vamos comentar E é assim que a gente faz Contemplando todos os segmentos A gente chega lá Não só eu me preocupar Com o meu umbigo Mas sempre com o próximo Preocupar com a tradição O boi de Roberto A capoeira E assim a gente vai Fazendo O nosso movimento crescer A gente tem que contemplar Todos os segmentos Pra gente fortalecer E assim é o conceito de cultura E eu desejo muita sorte E avante Essa poesia é inspirada Numa escritora chamada Clarice Lispector Eu queria possuir Uma caneta Ou um papel Em branco Pra escrever Um conto Que nunca terminava Clarice Lispector Já falava Falange O medigo E o diamante Amante Da grande Literatura Pratoquiana Universal Eu te amo E você não me ama Mas muda de assunto Em cima da cama Tem mel na ponta Da lança Tem segredos Teu baixo vento Gosta as leis A paixão é quente Vila quente Ou vilarejo Ei, me dá um beijo Ou leia um livro Em segredo Minha mãe Nas mãos Carrega um teço E ela diz Que eu tenho que casar Casamento Só com a mulher Idealizada O amor E a linha do trem Ela virá em minha casa No momento certo E na hora exata Ponto Agradecer aqui Ao Grande Valdez A Casa dos Artistas O lutador Guerreiro Que vem mantendo aqui A ferro e fogo A fogo e ferro Sobrevivendo, né? E agradecer a todos Mais uma vez E pra quem me conhece Eu sou o Irã FR Dradon Poeta escritor Pessoal Essa poesia chama-se Um cara De óculos Eu sou quem sou Um Deus De mim mesmo Tudo isso Já estava escrito Bem antes do peço Poesia Messia Com a Deus Em minha cama Espero Salve o andarilho Dos cemitérios O Deus dos maníacos Em mundos paralelos Céu Inferno Metal Poesia De cego Em um mundo Cara leitora Em que você pode ver No plano astral Fiz inúmeros bebês 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 Nem sei o que fazer Vou ler uma poesia Que me fale de amor Você vai Eu tenho um bom filme De amor Já me vou Outro dia Você sorria Ponto Eu queria que vocês Aplaudisse Calou Esse cara é muito bom Esse cara é um baluarte Já que ele disse A casa dos artistas Aqui eu sou um baluarte Esse cara é muito Díssimo baluarte Pela cultura Pela poesia Da forma dele Gostosa Como ele faz E é porque hoje Aquele não se deitou No santo Se jogou no chão Mas ele Ele não é só Declama Como ele também Emociona Ele faz o drama dele Parabéns meu irmão Com você Eu acho que não existe Outro igual não Você é o Bom A gente chega Ao patamar Ó destino ousar Venho de um lugar Chamado Ouvir Já não vejo mais nada Apenas os vilões Na madrugada Por que não me ouvem As rádios falam de som Porque há de jovem Pois todos querem o poder Eu não tenho querer O poder de querer É seu O desejo de ser É meu Me leve Pra bem longe daqui